Neste vídeo, você vai aprender a posição essencial para todos os movimentos no basquete, a posição de base. Esta posição ajuda a manter o equilíbrio e permite saídas rápidas, dois conceitos essenciais no basquete. Siga essas três etapas para assumir a posição básica. Firme os pés, posicione-se e equilibre-se. Primeiramente, firme os pés. Seus pés devem estar paralelos, voltados para a tabela e afastados até o limite dos ombros. Em seguida, posicione-se. Flexione os joelhos como se você estivesse sentado. Incline ligeiramente o corpo para frente com as costas sempre retas. Levante a cabeça no eixo do corpo. Isso te dá uma boa visão do jogo, o que é fundamental para decisões rápidas. Por fim, equilibre-se. Flexione ligeiramente os tornozelos para levantar os calcanhares. O ideal é que dois terços do seu peso estejam sobre a parte frontal do pé. Na maioria dos casos, o peso do corpo divide-se igualmente pelos dois pés. Isso ajuda no movimento rápido em qualquer direção. Você pode recuar um pouco o quadril para aumentar o equilíbrio. Lembre-se de permanecer agachado sem abaixar os ombros. Isso dificulta o equilíbrio. Para esta posição, você vai precisar de força suficiente nos músculos das pernas e do tronco. Não há problema se for difícil manter-se desta maneira há muito tempo no começo. Agora é com você! Tchau! 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 Tchau!